Hoje ninguém mais fala. Deu aqui, traz pra mim. Detalhe importante. Vamos construir o nosso resultado. Esqueci algo aqui. É uma processão rápida. Atrapalha ele lá. Evita. Atrapalha ele. Já sabe. Ajuda nós lá. É mais um detalhe. É mais um detalhe que eu tava esquecendo. Vamos construir a nossa vitória. O nosso resultado. Somos fortes todos juntos. O nosso resultado.